A cultura e os talentos saem das favelas, mas as favelas nunca deixarão de existir. Apesar de tudo, nas favelas existe um povo batalhador, honesto, solidário e feliz. Nós estamos aqui agora na casa do Seu Luiz, um dos moradores mais antigos aqui da Chacra Balsam. Nós vamos bater um papo com ele e conhecer como que era antes a periferia aqui do Balsam, quando ele chegou. Ô Seu Luiz, há quantos anos o senhor mora aqui no Balsam? Já está com 19 anos, Alexandre, nós estamos aqui já morando. E quando o senhor chegou aqui, como que era essa periferia aqui? Ah, não tinha nada, tinha só duas casas aqui, mais uma aqui em cima três e a minha quatro, que eu entrei aqui. O resto não tinha mais nada aqui, aqui no fundo era um brejo, tinha bastante bicho. Hoje não, hoje é uma cidade até boa, né? Já tem várias igrejas, já tem dois ou três mercados, já graças a Deus está tudo legal hoje em dia, está tudo tranquilo. E o senhor gosta de morar aqui, Seu Luiz? Ah, eu adoro, aqui é sossegado, né Alexandre? Aqui é sossegado, tranquilo. E aqui, o senhor criou todos os seus filhos aqui na periferia, porque muita gente acha que mora na periferia, então se torna bandido, ou se torna pessoas de má índole, né? O senhor criou todos os seus filhos aqui, como foi? Ah, eu mudei aqui, eu tenho o mais velho, que era rapaz aí, eu tenho nove filhos, né? O caçula é homem, o do meio é homem, o mais velho é homem, o resto tem três, mulher por três. Tudo molecado entrar aqui, graças a Deus, é as famílias, Alexandre, é a família que já vem da... já vem aquele dão. O outro entra porque, sabe, porque é colega, né? Colega em duas, então entra, mas do resto, meus filhos, graças a Deus, outros e outros e outras famílias aqui também não tem nada a ver, não. Tranquilo. Hoje o senhor mora aqui porque gosta mesmo, já não é por falta de opção. Não, 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 nada disso, eu já achei vários outros lugares aí, mas aqui é um lugar sossegado, tranquilo, né? Nós estamos aqui bem vigiados, então não tem nada a ver, não, tudo tranquilo, tudo bem. Eu andei por aí conversando com as criançadas, eles me disseram que o senhor desenvolvia um trabalho com futebol, com eles, eles gostavam muito, como que foi essa experiência que o senhor teve com a molecada, com o futebol? É que o bairro foi crescendo, né, Alexandre? O bairro foi crescendo, então fomentando a população, então as crianças foram juntando, não tinha onde ir, então para me tirar um pouco da rua, então fiz um time, daqui a time formei outros, aí formei dos mais pequenos, dos maiores, depois formei o time dos veteranos, aí então acabei de formar tudo. Aí disputei um campeonato e tudo, aí precisei parar, porque comecei a trabalhar na fábrica, então a fábrica dirigiu, que eu trabalhava de domingo, um dia de sábado, variado, então eu não pude mexer mais. Mas agora, se Deus quiser, está tudo em dias, é só eu aposentar, estou aposentando, então aí eu vou formar tudo de novo, de veterano de novo, minha molecada. E tem alguém desses meninos que o senhor treinou, que hoje está disputando alguma modalidade amadora ou profissional? Tem sim, Alexandre, já está com três anos, ou já passou, está disputando com o Paulista, entrou no Paulista, e tem mais dois, rapaz já há 19 anos, hoje tem 19 anos, também está começando a treinar no Paulista. E tem duas meninas, que começou agora também, há 16, 17 anos, que começou a treinar também nas meninas do Paulista, também. O resto, tem um goleirinho também, que já começou a treinar, chamaram ele, ele está com medo, mas ele vai também. Como o senhor se sente vendo esses jovens que começaram com o senhor, hoje está jogando em um time profissional? Ah, eu me sinto bem, né, Alexandre, porque você vê, era uma molecada que não tinha ninguém que eu olhava por eles. Então, eu peguei, chamei eles, fomos começando a brincar, e até hoje, então, tem uns vereadores de Jundiaí, que eles falavam para mim, Sr. Luiz, é só o senhor aposentar, que o senhor para trabalhar, nós vamos liberar o Romão de Sousa para o senhor, mas o senhor tem virando na prefeitura, e nós vamos assinar uma carta para liberar o Romão de Sousa. Porque tem um time de Solocaba, Alexandre, que já mandou me chamar, para me treinar a molecada aqui, pagar um salário e tudo, mas Jundiaí, eu morro de Jundiaí, eu tenho que olhar para essa molecada de Jundiaí, então, eu estou com eles, né.